Foga! Magnífico, um final de carnaval onde eu tenho certeza que muitos aqui têm a dificuldade do dia a dia, e a mesma dificuldade a gente tem para colocar o carnaval da escola na avenida. Então, meu amigo, eu não vou falar muito porque eu me emociono, mas vocês podem ter certeza que a Acadêmico do Sossego sempre vai fazer o melhor pelo carnaval, isso a gente não abre mão, e eu tenho certeza que uma nova escola vai vir junto com vocês nessa tudo aí, por lá esse grande trabalho, no Marracão, onde a gente foi até muita pulga em cima, essa que é a grande verdade. Então, eu quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram a montar esse carnaval da escola, os órgãos governamentais, e agradecer aí a associação que sempre esteve junto conosco para a gente estar conhecendo melhor esse mundo do carnaval, que eu tenho muito orgulho de participar e administrar. Vão lá, rapaziada, sapucaí, espero tudo de vocês junto conosco, minha escola, todo mundo junto, porque a gente vai buscar esse carnaval na avenida, irmão. Vambora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acadêmicos do Sossego, é só alegria, sorria, casado, sorria. Sossego, é só alegria, sorria, casado, sorria, casado, sorria, casado, sorria, casado, sorria, casado, sorrio, της, carnaval e senhora. E vai pegar essa garantidade É o branco da paz no meu coração Se o selo é uma carne estrada Se eu consigo aprovada, não vai me encontrar na mão O selo é de cura da cidade Esta cidade, os homens do meu povo mundial Vigilou todo o seguro Onde eu concluí a exportação Se o selo é de heróis, com a barra de heróis Não tem comparação O jeito, eu ganho o brasileiro A arte, a vontade de vencer O reino de Deus, com as profetias Rezão e poesias, no qual não vai sonhar No rádio vai religião, de lá até religião Eu ganho a gente, tropeza ou uma cristal É luz, é luz, é luz De um novo dia Mais alegria pra gente salvar É luz, é luz Na fantasia Nessa magia ninguém pode sebrar É luz, é luz De um novo dia Mais alegria pra gente salvar É luz, é luz Na fantasia Nessa magia ninguém pode sebrar Eu soube que o Onyei Foi pra lá se ver De muitas histórias Sonhei Antes da bota feira Do mundo chegar Deixa eu falar T seja a primeira estômada O amor de um alanto Aqui vai passar É arte e a tensão, a minha vida e a inspiração O barco de todas as cores, a linha do meu coração O brilho do verão, da samba e poesia Quem ama de fato, faz favor de mato, um barra com de alegria O barco de todas as cores, a linha do meu coração O seu muerto é a barra registrada, o seu muerto é o barra do carnaval O seu muerto é a vanidade, é a sua cidade O seu brilho do verão, a forma mundial Viz, viz e o povo seguro, motivo do futuro A exportação, de as distanciais, a barba de nós Não tem preocupação O jeito, tão maneiro na cidade do ser A arte, a vontade de vencer O jeito de usar, hoje mais poesias Vejam mais poesias, no qual o ensinar O rádio da canção, virar a tensão Verdade, a gente tratou de conquistar É luz, é luz, é luz, de um novo dia Pesa alegria, pra gente se amar É luz, é luz, é luz, é luz, é luz Na fantasia, nessa magia ninguém pode enxergar É luz, é luz, é luz, é luz É luz, 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 é luz Música 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 Música